É, local web aqui no diário, né? Quando a gente olha no longo prazo, a gente olha, vou olhar a janela, vou comentar a janela de março pra cá, tá? Ela tá bem bagunçadona, tá uma groselhona total, marca topo mais alto, aí topo mais baixo, aí tem um fundo mais pra cima, aí sobe um topo, mas também não alcança o anterior, então a gente percebe aqui, ó, que tá entrando no estreito de um triângulo. Isso aqui é tipo de mercado indefinido, que tá perdendo volatilidade, precedendo alta volatilidade. Pra tirar a subjetividade do que tá acontecendo agora, local web ainda está em tendência de baixa. O que eu tô observando? Tá abaixo da média do mês, né? Os negócios que estão saindo nas últimas cinco sessões estão abaixo da média mensal, tem topos descendentes, e aqui, ó, vou desenhar um canalzinho de baixo aqui, ó, no gráfico diário aqui, um canalzinho baixista. Então, apesar da gente olhar aqui no prazo um pouco mais longo, a gente fala, olha, mas tem fundo subindo aqui. Mas no curto prazo ele tá batendo nesse canal de baixo e tem respeitado por enquanto. Hoje o papel fechou numa região de resistência, é bom ficar atento pra sessão de amanhã. É um ponto que pode atrair ação vendedora, e eu mudo de ideia se o papel começar a negociar acima de 27,70. Mas aí tem que entrar na defesa vendedora, né? A gente tem que ver uma massa crítica de compra ali na região do 26,70. Perdão, acho que eu falei 27. 26,70 dali pra cima, sustentando acima de 26,70, eu acredito em Local Web indo buscar a casa dos 28, 28 e 10. Por hora, é uma retração de alta dentro de um movimento de baixa. Tá certo, Marta. Bom, vamos lá. Aí perguntaram também se você pode analisar a Taesa. Deixa eu até olhar aqui. Eu acho que a Taesa não tá naquela lista, famosa lista. Naquela lista, né? Não está na famosa lista. Creio que não. Taesa não está. Taesa está liberada. Taesa... É bom digitar certinho, né? Fica mais fácil. É o 3 ou 4? O que você preferir, Marta? A casa é sua. Fique à vontade. A pessoa pediu a Taesa, então acho que ela deve estar posicionada nos dois papéis, né? Uma grande fã do ativo, hein? É, eu vou colocar aqui na preferencial, costuma ter mais liquidez. Olha, a Taesa fez um power breakout de alta, tá fazendo uma retração dessa perna na de alta. Vamos tacar um Fibonacci aqui pra ver até onde pode descer isso aí, onde tem de assegurar. Ó, retraiu 50% desse movimento de alta. 50% é bacana, pode gerar compras interessantes com stop bem baratinho, né? Fica legal. Eu só fico aguardando o movimento um pouco mais convicto do papel pra cima da região de 12,65. 12,65. Tem uma resistência de curto prazo por ali, rompendo aquilo ali pode gerar uma oportunidade de compra bem legal. Inclusive pra... Não só pra testar médio, que poderia fazer uma parcial pra cá, mas voltar pra cima, pras regiões de máxima, tá? Taesa, ela tá dentro de um triângulozão grandão também. Mas como a última perna, a mais... a mais importante, diria, o movimento mais importante que fez lá do começo do ano até maio foi de alta, e eu tô vendo que ela tá mais lateralizada, tô vendo que esse movimento de abril pra cá é uma correção, né? É uma retração de um movimento principal, né? Da tendência principal de alta que está o papel no longo prazo, apesar de no curto prazo estar trabalhando abaixo da média móvel. O que eu percebi é que a gente percebe a alta com barras longas de força, fechando lá pra cima, a retração inicial. Isso aqui tem cara de notícia, né? Abri com um gap desse tamanho aqui, volatilizado desse jeito. Deve ter sido notícia, saiu alguma informação no papel, mas ele veio descendo com um pouco mais de timidez do que veio subindo. Então, fica de olho aí, que me parece que o papel tá em regiões interessantes. Interessantes de uma comprinha especulada aí no curto prazo.